A quarta-feira foi movimentada tanto na rodoviária da capital quanto nas estradas. A fiscalização de trânsito precisou ser reforçada. Fila na rodoviária. Muita gente deixou para viajar hoje. Esta professora veio de Belém e vai reencontrar a família em Itacoatiara. Último dia é porque quando vem de outro estado, aí a gente tem que passar um tempo com os amigos também aqui em Manaus, depois para Itacoatiara e na volta aproveitar bem esse fim de ano. Já o vigilante José Maria vai passar a virada do ano trabalhando. Ele foi até a rodoviária se despedir da família. Então ainda é só a família, vai ali para o ramal do Acajatuba para passar o feriado. Eu só vou no domingo. Distante do esposo. Dolorido, mas tem que descansar a mente, o corpo. Mesmo quem tentou se programar para viajar antes, só conseguiu a passagem para hoje. A procura foi grande. Estava muito lotada as passagens. Só tinha para hoje. Foi o jeito, né? Na barreira de fiscalização da AM-010, quem saiu de Manaus encontrou um trânsito tranquilo. A fiscalização foi intensificada. Este analista foi orientado a colocar a cadeirinha para os filhos. Ele nos orientou a pôr a cadeira, que a gente estava com a cadeira, mas ela estava desativada. Ele ensinou como é que põe, eu estava com dúvida. A orientação que nós estamos dando é sobre as cadeirinhas de crianças, que é prioridade para a gente, para as crianças que têm que ser transportadas, num equipamento adequado, para a segurança das próprias crianças e também os documentos. A média é que a cada minuto, 20 veículos passem por aqui até amanhã. O número é considerado normal para feriados e dias de festa. O branco ainda é a cor preferida para a festa da virada de ano, mas há outras opções. Por isso, quem acredita no poder das cores deve escolher tudo com muita atenção. Os estilos variam de acordo com o tipo da festa, mas a cor, essa sim, tem a ver com o astral da pessoa e o que ela espera para o ano novo. Eu procuro sempre passar de branco, porque eu acho uma cor tradicional e é uma cor que faz eu me sentir bem. As cores que mais vemos nas roupas das pessoas na noite do ano novo são as cores branca, que significa paz, amarela, que é criatividade, dinheiro, e rosa, que significa amor. Mas há outras cores nessa paleta que fazem a diferença no ano que vai chegar. Nós podemos usar outras cores vibrantes, como o coral, o azul e o vermelho. Não é preciso fazer nenhuma pesquisa especial para arriscar a sua cor preferida. Seja qual for o tom escolhido, o importante é a energia e a boa vontade com que cada um vai começar 2015. No último dia do ano, voluntários distribuíram abraços e muito amor a quem nunca viram. Foi a ação Mais Amor realizada hoje no Largo São Sebastião. Palavras de amor, carinho e um sorriso podem fazer muito bem, mesmo a um desconhecido. Rosas e balões vermelhos enfeitaram o Largo São Sebastião, símbolos do amor, que todas essas pessoas querem levar para 2015. E esse movimento visa isso, visa a gente se desprender do eu, para enxergar quem está em volta, justamente para ver o outro e desejar, nesse movimento, desejar tudo de bom. Cerca de 100 voluntários participaram do ato. A inspiração veio através da música e da dança. Depois vieram os abraços e a entrega das lembranças. Este casal foi pego de surpresa. O último dia do ano aí, recebendo essas parabenizações, um coraçãozinho aqui. Muito bom. Final do ano, tempo redia, refletia em coisas boas. Muito bonito, achei legal, super legal. O movimento começou em Recife e agora está em 21 cidades do Brasil. Nesse dia 31, a Tayla quis fazer diferente. No ano passado, passou o dia todo dormindo, mas hoje, cedo, já estava pronta para praticar o bem. É isso que eu quero fazer, decidi fazer e pretendo estender para o ano de 2015. Amar, somente. O projeto Mais Amor Manaus incentiva a ideia que todas as pessoas podem fazer todos os dias o bem e amar incondicionalmente o próximo, mesmo que seja um desconhecido. E vamos voltar ao vivo à Ponta Negra, porque a Márcia Lasmar ainda está por lá e nos conta como é que vai ser essa festa hoje à noite por aí, né Márcia? Tem algumas proibições? Pois é, Roberta Cunha, olha só. Hoje não será permitido. Quem vier para cá não vai poder trazer bebida, não vai poder trazer comida e, principalmente, banho no rio está proibido. Pelo menos 600 homens estão trabalhando desde o dia 26 de dezembro para poder montar essa super estrutura. Você está vendo ali? Olha, pode mostrar ali, por favor. Ali é a balsa onde duas toneladas de fogos de artifício serão aí estourados à meia-noite para marcar a passagem de ano. 80 mil pessoas é a perspectiva de gente que pode vir hoje aqui para a praia e, principalmente, tem gente aqui, Roberta, acampada desde ontem para poder garantir um bom lugar. Mas o mais curioso que eu achei aqui foi esse grupo aqui, essa família que chegou e montou, literalmente, uma ceia de Réveillon. Colocou a toalhinha aqui e está esperando a comida chegar às mulheres, às esposas que estão trazendo, viu? E eu achei essa pessoa aqui que é o Kérlson, que é de Capiranga e que vai passar o Réveillon aqui com o direito a ceia e tudo, né, Kérlson? Com certeza. A gente vem repetindo essa ceia há cinco anos. A família toda se reúne para esse momento maravilhoso, essa vista maravilhosa e dá continuidade a esse evento aí maravilhoso, né? Feliz ano novo, viu, Kérlson? E, Roberta, volto com você aí no estúdio desejando um feliz ano novo para todo mundo, viu? Obrigada, Márcia. E assim a gente termina o último Jornal em Tempo pela Internet de 2014. Um feliz ano novo a todos e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí